Vamos declarar que Jesus é maravilhoso Jesus, Jesus maravilhoso Não há nome igual ao Teu ódio Jesus, Jesus precioso nome És rico de honra Jesus, Jesus maravilhoso Não há nome igual ao Teu ódio Jesus, Jesus precioso nome És digno de honra Coroa Radiante la Geisna Todo o universo Contra a Tua grandeza Glorificado és Glorificado Pelos anjos postados Estás sentado A direita do Pai Jesus Jesus maravilhoso Não há nome igual ao Teu ódio Jesus, Jesus precioso nome É digno de honra Jesus maravilhoso Não há nome igual ao Teu ódio Jesus precioso nome É digno de honra Conquistar Conquistar Pela luz da Tua beleza Nossas mãos Nossas mãos São pra Tua glória Jesus maravilhoso Não há nome igual ao Teu ódio Jesus precioso Jesus precioso nome É digno de honra É digno de honra É digno de honra Jesus maravilhoso Não há nome igual ao Teu ódio Jesus precioso Jesus precioso nome É digno de honra É digno de honra É digno de honra É digno de honra Consolador Rosha Divina Libertador Príncipe da paz Deus criador Filho amar Servo do rei Senhor coroa Início de tu Último fim Nasce do sol Estrela da manhã O poderoso Salta do ouvir Três vezes são Mestre sobre ele Aleluia! 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 Oh Santo! Aleluia! Jesus de Nazaré Aleluia! Oh Santo! Santo Eres! Aleluia Obrigada Senhor A santidade pela Tua grandeza Senhor, aleluia 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 Não há nome Ao Teu Ó Deus Jesus Precioso Nos Digno de Ora Declare Jesus Jesus Maravilhoso Não há nome Igual Deu ó Deus Deu ó Deus Deu ó Deus Jesus Jesus Maravilhoso Não há nome Deu ó Deus Jesus Precioso Precioso Deu ó Deus Deu ó Deus Aleluia 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 Graças a Deus